Fala galera o que que a gente ta falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradfoot 2017 galera isso galera pedem a ideia a vocês ó vocês ai que estão de visita no canal se inscreve no canal deixa o like de vocês ai ative o sininho galera vamo que vamo aqui galera aqui no ultimo vídeo a gente brigando aqui ó pela liderança do campeonato ele conseguiu o título aí da UEFA Champions League galera nesse vídeo aqui a gente vai brigar pela liderança do grupo da Barclay galera pela série aqui do campeonato inglês galera nesse vídeo aqui a gente vai pegar a equipe do Chelsea cadê aqui ó mas primeiramente a gente vai jogar aqui contra o Leicester City ali depois vem o Everton depois vem o Chelsea e por último o Liverpool se a gente ganhar aqui para esses dois times aqui ó o Leicester City e o Everton e o Chelsea perder um jogo ou empatagem da líder mas bora fazer nosso dever de casa aí bora tentar ganhar esses dois últimos jogos aí porque pra gente tentar ir para essa liderança aí galera pode deixa eu renovar logo aqui ó contrato aqui com esse garoto aqui do nosso time deixa eu ver com um ano de contrato beleza renovado bora pegar a equipe aí do Leicester City aí pelo campeonato inglês pela Barclay deixa eu ver vou deixar com preto mesmo que eles estão azul ali deixa eu ver a gente pode fazer alguma mudança aqui na nossa equipe aí galera o jogo vai ser fora de casa aí ele podia botar na defensiva mas nosso time é muito mais forte aí que a equipe do Leicester então vou deixar assim o time é o time que está ganhando não se mexe então vou deixar assim e sim galera quase que eu ia me esquecendo de avisar vocês que logo mais não vai ter vídeo de NeuStarsocket e de Brasil dos inscritos vai ter galera mas de NeuStarsocket que não vou conseguir postar aí porque não deu para gravar galera mas se der se der para gravar eu posto aí para vocês mas provavelmente tenho certeza que não vai ter galera mas não é amanhã chover é amanhã eu não sei se eu trago só que a menina ou trago NeuStarsocket deixa nos comentários aí que vídeo eu trago amanhã ou de só que a menina ou de NeuStarsocket cara se eu não consegui trazer hoje beleza então vamos que vamos aqui ó a gente vai jogar contra a equipe do Leicester eu já disse que vai ser com essa equipe vamos que vamos ali contra eles vai ser o jogo fora de casa e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe ali do Leicester City ali 0 a 0 por enquanto tem a maior lado ali ó Samuel Chave ali vamos aqui para uma série para a gente que começou muito bem aí o jogo fazendo um gozinho no finalzinho do jogo tá jogando muito melhor que a gente ali mas a gente abriu pela cara deixa eu ver aqui ó a gente para fazer uma mudança não né nosso time está indo muito bem então vamos aqui vamos aí para esse segundo tempo com uma série contra a equipe do Leicester City para fazer uma mudança aqui ó vou tirar aqui o Tocan vou botar aqui ó Fitzsimmons aqui que tem marcação no ataque não vou tirar aqui ó Samuel Chave aqui está amarelado vou botar aqui ó Milik aqui deixa eu ver se Milik tem aqui ó tem marcação tem marcação cruzamento vou botar ele aqui eu acho que só essa mudança aí galera só essa mudança aí vamos que vamos aí para esse instante do jogo contra a equipe do Leicester City ali uma série para a gente ali estamos conseguindo aí aqui ó ó bom para esse aqui a gente vai levar o em a gente foi uma boa substituição ali ó Fitzsimmons entrou fiz o Mons pra gente deixa eu ver o Chelsea cadê o Chelsea ganhou ali para o Arsenal de 3 nossa 3 a 0 ali deu no Arsenal velho bora pular aqui ó a gente vai pegar agora a equipe do Everton aí pelo campeonato de inglês pela Barclay bora aqui ó deixa eu fazer alguma mudança deixa eu ver ó nosso time tá indo muito bem então não não vou mudar não vou deixar sem o time vamos que vamos ali contra a equipe do Everton vai ser fora de casa do jogo não vai ser em casa se eu fosse mudar eu ia mudar mais aqui na defesa que eu ia tirar aqui Samuel Chave que é um jogador mais overall mais baixo ali na defesa e Godogan aqui no meu campo mas vou deixar assim o time vamos que vamos ali contra a equipe do Everton e isso galera rola a bola ali começa primeiro tempo ali contra nossa a gente já começou levando o a gente faz um pato ali com o Felipe Viseu beleza 1 a 1 contra a equipe do Everton ali bora ver como é que a gente vai aqui ó com 1 a mais em campo deixa eu ver a gente tá indo muito bem 1x8 contra 9 após bora tá tudo muito equilibrado ali deixa eu ver qual é a nossa eu vim perceber agora que a gente tava de preto ali e eles estão de preto também ó deixa eu ver aqui a gente não pode fazer uma mudança não né nós temos tá nosso time tá indo muito bem então vou deixar assim ó acho que tá precisando botar aqui Fito Simões aqui no lugar de Gudogan galera porque tem marcação a mesma coisa desarmar impasse né a devasar impasse deixa mais um pouco ali Gudogan 1 a 1 contra a equipe do Everton para fazer uma mudança vou botar aqui ó Fito Simões aqui e vou botar deixa eu ver qual é a gente pode fazer na saca vou botar aqui na laterais esse Milic ó bota esse Milic aqui ó no H de Samuel Xavier tem mais uma substituição bora botar aqui ó temos Poguel aqui deixa eu ver deixa eu dar uma olhada aqui no time deles é essa eu acho que poderia tá uma coisa mas vou deixar ali mesmo a Stellet ali mesmo não a 1 contra o Everton vai acabar o jogo faz o golzinho time nossa foi expulso John Stones aqui nossa ganhou aí um desfalque muito importante que a gente perdeu hein bora tirar aqui ó Stellet aqui bora botar aqui Felipe Viseu aqui pelo meio e bora botar aqui esse Ricardo Ferreira aqui na saca tomara que a gente não leva um gol aí no finalzinho do jogo e bora deixar aqui pelo meio bora você não consegue fazer um golzinho não vai deixar mais pelas laterais mesmo ali fong vão para esse final do jogo mais um expulso ali deles e o nosso galera o Chelsea perdeu o Chelsea perdeu ali se a gente tivesse ganhando a gente assumiria a liderança mas toda vez quando a gente empata o Chelsea perde quando o Chelsea perde todo o time apela contra a gente ele não consegue aí assumir a liderança estamos ali com 57 pontos eles estão ali com 59 pontos nossa galera só podia só devia só ganhar a gente era líder do campeonato mas não conseguiu a gente tem aqui ó eliminatórios aí da copa aí bora ver como é que vai esse jogo aí deixa eu pular logo aqui deixa eu rodar a linha ó nossa 4 a linha o Brasil ganhou para a equipe da Colombia ali deixa eu ver que a gente pega agora a equipe do Chelsea pelo campeonato inglês com um desfalque que não devia ter acontecido isso que foi de um stunner em nossa igreja nossa a gente vai para cima do Chelsea ali com o time desfalcado ali no meu campo bora botar aqui ó deixa eu ver se o cara da esquerda marquinhos esquerda os dois temos esse chardonnete aqui é bora botar ele aqui ó chardonnete deixa eu ver mais que a gente possa fazer nosso me esqueci tá nosso gente ali que nunca mais levei ele para os jogos depois faço eu vou deixar esse de manhã a gente tá jogando meio só com desfoque ali na saga tomara que não dê merda tomara que não consiga a vitória aí contra o Chelsea vamo que vamo ali contra a equipe do Chelsea aí pelo campeonato inglês pela PACLE aí e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe ali do Chelsea 0 a 0 por enquanto vamo que vamo nossa 1 a 0 para eles chegou de falta ali Bruno Henrique para a equipe do Chelsea nossa 2 a 0 ali já começou muito uma aula encontrei eles ali então vamo da formação agora vou tirar aqui deixa eu ver que ele pode fazer ó vou tirar o meu campo desse aqui tá esse pra cá e bora botar mais um zagueiro é bora botar mais um zagueiro aqui ó deixa eu ver que eu posso fazer vou tirar então vou tirar a debruína vou deixar aqui esse linko aqui no time passe de bling é vou deixar aqui debruína deixar com um combate de pênalti bota aqui mais um zagueiro vou botar a minha formação que eles estão colocando ali bora ver se a gente consegue ali pelo menos um empate eu acho difícil quem tá jogando ali com até mais dá pra fazer a gente fizer dois dá pra gente fazer também bora botar aqui ó Ricardo Ferreira aqui no time eu acho que é só essa mudança aí vou deixar aqui pelo meio contra eles ali eles estão jogando muito melhor que a gente fã que vamo aí para esse segundo tempo 2 a 0 ali para a equipe do Chelsea para a gente encontrar um zagueiro com o Stanley ali bora que bora para conseguir um empate que pelo menos um empate contra ele eu vou botar aqui o Arianate aqui no time vou dar aqui de lado com o Felipe Viseu deixa eu ver mais o que a gente pode fazer né posso colocar a milique temos aqui um milique eu vou botar milique aqui ó na laterais aqui fã que vamos ali pro restante do jogo 2 a 1 vaca pau o jogo conseguiu empate aí com o linko é pelo menos um empate que a gente não perdeu ali para o Chelsea era para a gente ter ganhado aquele jogo lá a gente estaria na liderança agora mas não foi possível não conseguimos e o Chelsea aqui se segurou a gente aqui fez 2 a 0 no primeiro tempo se ele viesse naquela formação ali joga contra eles provavelmente a gente conseguiria a vitória não deu galera bora pegar agora a equipe do livre apoio que se encontra aqui ó em 7º colocado ali querendo entrar no G4 mas bora fazer nossa defesa em casa bora ganhar bora torcer pro Chelsea perder aqui ó para a equipe deixa eu ver vai ser contra o leste de C7 ali mas bora tentar ganhar nosso jogo bora tentar ganhar nosso jogo vai ser dentro de casa eu acho que vou fazer aquela forma aquela melhor forma assim galera a gente jogou muito lá contra a equipe do Chelsea no segundo tempo então vou deixar assim ó deixa eu ver aqui como foi Lincoln no último jogo Lincoln 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 aqui ó Lincoln Lincoln aqui ó ele foi foi razoável foi 7.3 deixa eu ver aqui ó é de Bruyne foi de Bruyne foi né foi mal então vou deixar mesmo ali vou botar aqui ó Lincoln aqui de titular cadê Lincoln Lincoln ah galera está suspenso está aqui ó 3 cartões amarelo aí nossa dá a impressão do cara o cara está chupindo mas beleza bora fazer aqui ó vou deixar David de Junk ali tá certo mas eu vou deixar sim esse é o time bora ver se ele consegue a vitória não vou tirar aqui ó vinte e se manda eu vou botar Godogão e esse é o time agora sim vão que vão ali contra a equipe do Liverpool para um jogo aí pela liga pela Parkley vão que e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe ali do Liverpool 0 a 0 por enquanto ali também o Chelsea contra o Lester City bora ver aqui ó a gente está indo muito bem 7 contra 6 estamos ali com a posse de bola ali contra a equipe deles então eu não vou fazer nenhuma mudança não galera vão que vão aparecer segundo tempo é vão que vão aparecer segundo tempo é vão que vão aparecer segundo tempo 0 a 0 nossa o Lester City ela fez um golzinho não mais quando eu ver isso vai apelar aqui o jogo bora botar aqui ó Fit Simões aqui no time e eu acho que é só essa mudança ó vou tirar a Estela de aqui ó porque nos últimos jogos ele não vem jogando bem então eu vou dar aqui a Orianat aqui no time quanto vão aparecer a estante do jogo 0 a 0 ali contra a equipe do Liverpool vai tentar um golzinho ali com o nosso lateral o Chelsea perdeu galera pô galera gente essa rodada aqui foi muito boa a gente está na liderança aqui com 60 pontos o Chelsea finalmente perdeu e a gente ganhou o jogo muito bom 29 rodadas já se passaram a gente assume a liderança aí do campeonato no próximo vídeo a gente vai pegar escape do Wasterhain pelo campeonato inglês pela Parkle galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixem seu like e compartilhem nas redes sociais galera e até o próximo vídeo fui